No horizonte do cinema nacional eu consigo ver muito filme de youtuber. Ano passado teve a Kéfera e o contrato vitalício do Porta dos Fundos. Esse ano começa com o Christian Figueiredo. E eu devo dizer o seguinte, é assim que se faz um filme de youtuber. Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal. Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu Fico Louco, 12 de janeiro nos cinemas. Eu Fico Louco é o filme que é baseado no livro que é meio que a biografia teen adolescente, né? Da vida de adolescente de Christian Figueiredo, um youtuber que tá aí há muito tempo, sabe? Eu pessoalmente não conheci o trabalho dele antes de ver o filme. Mas assim que terminou o filme, eu tive que assistir outros filmes. Mas assim que eu cheguei em casa, dei uma pesquisada e o cara tá lá desde guri. É muito interessante você ver nos thumbnails o rosto dele amadurecendo, ele virando um homem, né? Saindo de um adolescente pra um homem. E aqui é o seguinte, a fórmula narrativa é bem simples. Christian Figueiredo é um típico loser, apesar de odiar essa palavra. Na escola, ele é um cara que tá à margem dos bonitões, do popular, e ele fica sofrendo as consequências de viver à margem. E o filme conta a história de Christian de uma forma muito interessante. É, começa com ele no futuro, falando uma mensagem muito bacana sobre ser você mesmo, andando, escondido no meio de, sei lá, alguma comic-con da vida, algum evento que ele vai participar. E a galera vai em cima dele e você vê que ele é um cara que, no sorriso, sabe falar com o fã, agradece o fã. É um cara muito carismático. E aí o filme volta, quando ele é pequeno, aí mostra uma desventurazinha bem rápida e breve de quando ele é bem pequenininho. E o filme, então, segue a vida dele adolescente. E o filme é bem formular com a partida aí. Ele vai fazer besteira, ele vai fazer merda, ele tenta se encontrar e não se encontra, ele se apaixona por uma menina, que obviamente não dá mínima pra ele. Mas o seguinte, velho, o filme é realmente engraçado. Eu dei risada nesse filme. Eu entrei pensando. Na hora que eu entrei no cinema, na hora que eu entrei na sala de cinema, tava lotada. Eu vi, eu me senti meio que inadequado com essa barba e com essa cara de 33 anos. Eram adolescentes. E eu entrei sozinho e eu fiquei assim, caralho, vão achar que eu sou um maluco. E eu falo assim, ó, velho, olha a idade das pessoas que estão aqui. Tem que pensar nisso. Tem que pensar quem é o público-alvo. Não pode se limitar só a isso, mas tem que pensar. Eu entrei e falei assim, velho, eu vou tentar me botar no Ian de 15 anos. E o filme, pra Ian de 15 anos, eu consigo ver se relacionando. O filme fala sobre como você é perdido, independente de quem você seja, você é sempre perdido. Você sempre tá tentando se encontrar quando você é adolescente. E o filme é engraçado. Eu dei risada, sei lá, umas 5, 6 vezes. Boas risadas. A galera do meu lado deu risada em muito mais cenas. Um humor meio novelesco, que eu, pessoalmente, não gosto. Mas o filme tem sacadas muito inteligentes, principalmente nas transições em que o verdadeiro Christian Figueiredo aparece e faz Este aqui sou eu, e aquilo ali tá acontecendo. E eu falo assim, eu faço assim, pá, pui. E isso é fresco. Isso ainda é novo pra mídia youtuber. Talvez com os filmes que venham isso eu meio que fique desgastado. Mas por enquanto, essa quebra de Diegese, essa quebra da quarta parede, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu fiquei, realmente, o filme todo pensando, caramba, esses produtores, esse escritor, quem tá por trás desse projeto, tá pensando. Tá fazendo algo que vai viver mais do que o sucesso comercial atual. O Felipe Bragança, que faz o Christian com 15 anos de idade, é um ator muito competente, muito carismático, muito simpático. Você sente empatia por ele. As decisões dele são totalmente perdidas. Mas como personagem, você nunca perde o personagem. Mesmo que ele tenha fazendo todas as cagadas, você não sente raiva dele. Você não sente que ele não é um personagem real. Pelo contrário, você sente que é um personagem muito corriqueiro. É um cara que tá em todos os cantos. E a mensagem do filme é muito bacana, muito bacana mesmo. É uma mensagem de que aceite quem você é, você tem que encontrar a sua galera. Falou pessoalmente comigo, assim, de uma forma que eu não esperava, porque eu, que... Eu não me chamo de nerd por muitos motivos. Apesar de que eu aceito a alcunha de bom grado, não fico ofendido, não. Simplesmente eu não me chamo de nerd, eu não acho que eu seja nerd. Mas a cultura nerd é a cultura que eu sugo, que eu vivo. É a cultura que eu aprecio. E eu vivi num colégio que não tinha alguém com quem eu me correlacionar. Eu fui ler meu primeiro quadrinho com 22 anos de idade. Minha primeira HQ mesmo, assim, sabe? HQ, graphic novel. Sandman. Foi a primeira coisa que eu li que não fosse, sei lá, a revistinha da Turma da Mônica, esse tipo de coisa, assim, com 20 e tantos anos de idade, velho. Ou seja, é, 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 é... Ter sua galera é importante, e o filme fala isso, de achar sua galera. E isso eu achei muito bacana pra o Ian de 15 anos ter ouvido, talvez fosse legal, sabe? Então é um filme que eu, que eu, que... Eu me botando naquele posição, naquele lugar, tentando fazer a reflexão sobre quem é que ele tá querendo alcançar, Show de bola. A Alessandra Negrini, como a mãe de Christian Figueiredo, é completamente apática. Na realidade, os personagens adultos nesse filme são o único grande problema com o filme, pra mim, pessoalmente. Ela é apagada, ela não é... Ela é um estereótipo, ela é só aquilo. A mãe namastê... Hum... Isso, pra mim, não teve muita graça. E a Sueli Franco não conseguiu dar à avó do Christian a profundidade e o carisma que eu queria que chegasse. Eu entendi onde ele queria chegar. Com certeza, como a gente tá falando de uma pessoa que provavelmente existiu. Eu não sei o quanto dessa biografia é real. Tem horas que você parece que é coisa inventada pra dar uma narrativa bacana. Mas, enfim, vamos supor que seja 100% real. É uma avó dele, então... Eu entendo aonde queria chegar com a personagem da avó. Mas não chega lá narrativamente falando, cinematograficamente falando. Era pra ser aquela pessoa que diz a verdade, nua e crua, que fala as coisas na lata, que tem um coração bom, mas a língua afiada e xinga. E isso tudo eu consigo entender que era a avó de Christian pra o Christian. Isso é... Eu não tô de forma alguma aqui menosprezar o papel de uma pessoa que existiu e que tem o seu... a sua importância amorosa pro cara. De jeito nenhum. Eu tô falando do personagem. O personagem no cinema tinha que ser mais bem trabalhado pela Sueli Franco. Eu acho que a Sueli não entregou tudo que o personagem poderia entregar. Acho que tinha que ter um pouco mais de pesquisa ali, um pouco mais de... 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 feeling sobre como entregar... É um personagem difícil você entregar esse tipo de personagem. E pra mim ficou simplesmente um personagem muito chato. Toda vez que a avó tava em cena, eu achava assim... A galera tá dando risada porque ela falou merda. Meu Deus do céu. Uma velha falando merda. Sabe? Então não tem muito mais o que eu falar não. Eu fico louco. É uma série de desventuras do menino Christian. Que faz muita burrada adolescente. O filme é engraçado. Tem um ritmo bacana. Tem uma trilha sonora que é agradável. É... Agradável não. Eu diria que é uma trilha sonora muito boa. Eu... Eu... As músicas estão bem encaixadas no filme. Pro filme teen principalmente. A mensagem é maravilhosa. Eu acho que o Christian, como um vlogueiro, até agora, dos que eu... Não a culpa eu nenhum, mas dos que eu pude dar uma olhada. Né? A Kéfera. O... 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 O Whindersson Nunes. O... E esse Christian Figueiredo que pra mim... O... O... O Castanhari também. O Christian pra mim foi o que teve a mensagem mais positiva. O que é o que parece que trazendo mais coisa. Energia positiva pra... O YouTube. Então... Com isso, o filme... Juntando com o filme incompetente. Você fica feliz vendo esse filme. Eu fiquei feliz. E... Por mais que eu... Duvide que eu vá assistir esse filme. Uma Segunda Vez. E eu, pessoalmente, Ian. Eu acho que, definitivamente, ele é um filme que vale a pena ser comprado em DVD. E é o seguinte, galera. Um dos apoiadores... É... Parceiros do Teclado é o Nerdaiada. E o Nerdaiada é um canal... É... De cultura nerd. De cultura geek. Aqui em Salvador. Eles vão pra eventos. Se você é de Salvador, eu acho que é... Muito importante que vocês sigam eles. Eles fazem... Falam... Eles fazem... Reportagens sobre cosplay. Sobre RPG. Sobre... Enfim. Qualquer coisa que tenha... Teja no mundo. Nerd geek. São uma galera muito bacana. O Gabriel Avelar. É o meu brother. Gosto muito dele. Gabriel. Então... Fica aí a dica. Nerdaiada. E... Se você gostou do que você viu, aperta o like, aperta o subscribe. E não esqueça de compartilhar o teclado sempre que puder. Beleza? Eu fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto